Música Oi gente, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, depois de anos, depois de séculos Eu trouxe pra vocês a minha bookshelf tour Vocês vão reparar que eu tenho muitos poucos livros Comparados aos outros blogueiros e blogueiras É que eu realmente não adquiro muitos livros Mas esse, sério, é um dos vídeos É o vídeo mais pedido aqui do canal E eu falei, why não, why not? Então eu vou fazer pra vocês a bookshelf tour E vocês me desculpem se a câmera tremer muito É porque ela é um pouco pesada Eu vou fazer isso todo ano Então, tipo, nós estamos agora em maio Então, no próximo mês de maio de 2016 Eu farei outra atualização de bookshelf tour Pra manter, tipo, ano após ano a minha evolução Ou, sei lá, meu padrão Das minhas bookshelf tours Não sei o que vocês sabem, essas coisas E eu estou empolgada porque eu sei que vocês também estão empolgados Então eu vou parar de falar porque esse vídeo vai ficar muito, muito, muito grande Então, gente, essa aqui é a minha estante Ela tem uma, duas, três, quatro divisórias com livros Não são muitos livros Mas são muito especiais pra mim, né? Porque eu comprei com meu dinheiro E aqui embaixo, então, tem uma divisória Onde eu coloco, tipo, as coisas da faculdade e tal Mas eu não vou mostrar isso Porque é desnecessário, não é mesmo? Aqui ficam sempre os livros que eu estou lendo Então, no momento, eu estou lendo o fangirl A bíblia, sim E estou fazendo, resolvendo o livro Uma página de cada vez Começando, então, essa aqui é a minha primeira estante E são livros Não sei Eu não separo eles Eu não tenho uma ordem Geralmente eu separo eles mais por tamanho mesmo Então, começando por aqui Perdida, da Karina Risse Encontrada, continuação de Perdida Também da Karina E procura-se um marido Também da Karina Jogador número um do Ernest Kleene Simplesmente acontece da Cecília Arnorn Fingindo, da Cora Carmack A mais pura verdade do Dan Gameharn O Encantador de Flechas Do Renan Carvalho Invisível, do David Leviton E a Desconstrução de Mara Dyer A partir daqui, eu tenho a minha coleção de Instrumentos Mortais Começando, então, por Anjo Mecânico Tem resenha aqui no canal, vou deixar uma tagzinha Príncipe Mecânico Princesa Mecânica Cidade dos Ossos Cidade das Cinzas Cidade de Vidro E aí, dentro desse box Que vai ser super complicado de tirar Eu tenho Cidade dos Anjos Caídos Cidade das Almas Perdidas E Cidade do Fogo Celestial E aqui nós temos, então, a minha coleção da segunda série Que tá incompleta Do Percy Jackson Mas daí são os Olimpianos Não Os Heróis do Olimpo O Herói Perdido O Filho de Netuno A Marca de Atena A Casa de Hades E aí, então, a segunda série dele Só que de deuses egípcios, se eu não me engano Me corrija se eu estiver errada Mas, então, eu tenho só dois A Pirâmide Vermelha E o Trono de Fogo Aqui, então, eu tenho A Menina que Roubava Livros Sussurro E um cassete que eu tenho muito orgulho De Toy Story 2 Que é um dos meus Das minhas animações preferidas Da Disney Ever Nessa segunda prateleira Eu tenho Livros que são Que eu gosto muito E tudo mais Eu não tenho uma divisão certa Pra fazer Eu divido eles mais por tamanho Então, vamos começar Deixa eu tirar essas coisinhas Da K Então, eu começo pela minha coleção De Harry Potter Com capa branca Harry Potter e a Pedra Filosofal Harry Potter e a Câmara Secreta Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Harry Potter e o Cálice de Fogo Harry Potter e a Ordem da Fênix Harry Potter e o Enigma do Príncipe E Harry Potter e as Relíquias da Morte Depois eu tenho uma coleção normal Que eu ganhei de aniversário De meu namorado Da edição econômica Por isso que ela brilha Tá, pessoal? Mas ela não tem orelhinhas Não tem nada E ele veio sem a Pedra Filosofal Então, ele começa por Harry Potter e a Câmara Secreta Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban Harry Potter e o Cálice de Fogo Harry Potter e a Ordem da Fênix Harry Potter e o Enigma do Príncipe E Harry Potter e as Relíquias da Morte A Seleção A Elite Os Contos da Seleção A Escolha E aqui eu tenho dois boxes Eu tenho o box do Percy Jackson E o box dos Jogos Vorazes Então vamos começar a ver se eu consigo puxar os pra fora O Ladrão de Raios O Mar de Monstros A Maldição do Titã A Batalha do Labirinto E o Último Olimpiano E aqui eu tenho então o meu box dos Jogos Vorazes, né pessoal? Meu box dos Jogos Vorazes Só que é tipo, extremamente difícil de tirá-los Então eu só vou mostrar pra vocês aqui Jogos Vorazes em Chamas E a Esperança Esse box também é super difícil de tirar da caixinha Mas então eu vou dizendo os títulos pra vocês, né? Que são Correr ou Morrer, a Prova de Fogo, a Cura Mortal Ordem de Extermínio e o Extra de Arquivos Eles vieram com um cartaz e eu fiz um unboxing pra vocês Eu vou deixar linkado aqui em algum lugar pra vocês acessarem ele lá também, tá bom? Seguindo aqui eu tenho um libreto de A Mais Pura Verdade O livro que eu recebi lá do Tag Experiências Literárias Duas Narrativas Fantásticas do Fyodor Dostoyevsky Gente, eu falei o vídeo inteiro o nome do cara errado Mas é esse aí mesmo A vida que segue, né? E aqui eu tenho a minha coleção do Guia do Mochileiro das Galaxias Praticamente inofensiva Até mais tarde, obrigada pelos peixes A vida, o universo e tudo mais O Restaurante no Fim do Universo E o Guia do Mochileiro das Galaxias Que agora está, tipo, numa ordem diferente, né? A ordem é a contrária da que eu falei aqui Mas vocês vão relevar comigo, não é mesmo, pessoal? Aqui eu tenho em livro Uma História de Amor e Toque Da editora Galera Record Eles me enviaram com um kit super fofinho Dois Garotos se beijando Também da Galera Record Quem é Você, Alasca, do John Green A Culpa é das Estrelas, do John Green Legend, da Mary Lou The Statistical Probability of Love at First Sight Esse livro é emprestado Eu peguei emprestado com a Renata E não devolvi até hoje Me desculpa, Renata Mas eu preciso terminar de lê-lo Eu tô dando uma leiturinha em inglês Na minha primeira leiturinha em inglês Preciso continuá-la Ai meu Deus, é meia Jesus Cônica Em caso de amor e sexo Do Carpinejar Amy e Matthew Will and Will, do John Green Com o David Levitan O Futuro de Nós Dois O meu amado, querido De todos os tempos, mentirosos Da Ilockhart As Vantagens de Ser Invisível Do Stephen Chbosky Stephen Chbosky A Guerra, o Poder e a Vitória Do Andrews Gabriel A Improvável Jornada De Harold Fry Esse aqui foi a do Guto Estratégia do Oceano Azul E do Gutinho Meu Namor Esse aqui também, do Felipe Cotter São todos livros acadêmicos Marketing 3.0 Garota Online, da Zoe Sack Da Zoella E aqui então eu tenho A minha coleção de Guerra dos Tronos Deixa eu tirar essa vodka Que veio do tag A Guerra dos Tronos A Fúria dos Reis A Tormenta de Espadas O Festim dos Corvos Um best-seller Pra chamar de meu Da Marion Keys É meu único livro da Marion Eu preciso comprar os outros E aqui tem um livrinho Que vem com um CD Sobre fuscas Que eu amo fuscas Bem galera Aqui em cima Já é um pouquinho mais complicado De mostrar pra vocês Mas não são coisas necessárias Só vou mostrar pra vocês O que que eu tenho aqui Eu tenho aqui uma coleção Super legal Muito antiga Dos contos dos irmãos Grimm Um dia eu posso fazer um vídeo especial Mostrando ela Ela é toda impressa Em xilogravura Muito legal Eu tenho um outro livro aqui Que é dos contos de Anderson Ai já vai cair tudo aqui Meu Deus Que também é super legal Eu posso fazer uma apanhada Desses meus livros antigos Da estante E o vento levou Da Mary Margaret Mitchell Também É super antigo Eu posso fazer um vídeo Mostrando se vocês quiserem Tá Aqui eu tenho ursinho de pelúcia Lá atrás eu tenho a minha Box da câmera Que eu comprei nova E aqui eu tenho livrinhos Que eu li quando eu era super criança Então ali tem Tipo o Oxford Ai tem o livrinho do Puff Tem Destemida Ai tem Machado de Assis Aqui também Ai tem Quando meu pai Perdeu o emprego A cor do outro É isso pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse tour pela minha estante Um pouco atrapalhado No ano que vem Eu faço outro Então não me peçam mais Até o ano que vem Não se esqueçam De se inscrever no canal Pra receber os próximos Vídeos Deixar o seu joinha Aqui porque ele ajuda Muito na divulgação E me acompanhem Nas redes sociais Os links vão estar Todos aqui na descrição Ok Beijos E até mais E esse vídeo Eu já tô querendo fazer Ele faz um tempo E ele vai ser sobre Motivos pelos quais Eu sou Tina Aspen Eu sei que na seleção Existem vários outros Assuntos legais Que são tratados Só que Eu não entendo Como as pessoas Podem querer Que que é mexe Porque que que é mexe Porque que que é mexe Porque que que é ruim E aí E aí E aí